Essa é a diferença. Por isso que nós somos do Partido dos Trabalhadores. Então, gente, vocês contem conosco, vocês sempre contaram, a região norte nunca foi tão valorizada quanto nos governos de Lula, nunca foi. É verdade o que eu estou falando, basta ver o que aconteceu durante oito anos. Oito anos gerando emprego, emprego, escola, universidade. Só o ProUni, quantas bolsas de estudo deu aqui? Você é ProUni? Olha lá. E o Fies é em fiador. Antigamente tinha que ter fiador para ter financiamento estudantil. Nós acabamos com isso. O filho do trabalhador vai arrumar fiador onde? Onde é que você vai arrumar um fiador se o cara nem casa própria tem? Então é coisa do tempo do Fernando Henrique. E os indígenas também foram muito valorizados e continuarão sendo. Porque vocês são pobres de originais. Tem vaga na universidade carimbada para indígenas. E se não tiver, vai ter. E se não tiver, vai ter. Pode entregar, acompanhar a sua pauta de reivindicações. Porque nós estamos a fim de ajudar todo mundo. Nós não estamos a fim de deixar ninguém para trás. Está certo? Quem falou que não vai demorar a catéria é o Bolsonaro. Não, não somos nós. O que é direito é direito. O que é direito é direito. E nós vamos consagrar. Eu queria deixar um abraço para vocês fazendo o último pedido. Nós temos uma semana para a eleição. Não adianta a gente conversar com quem já vai votar na gente. A gente tem que conversar com quem não vai votar. Com quem está na dúvida ou com quem está mal informado. Porque às vezes a pessoa está com uma informação equivocada. E a gente precisa conversar com as pessoas para esclarecer. Não adianta deixar a pessoa com o juiz errado. Temos que conversar com as pessoas. Uma semana, vamos prometer aqui, dedicar uma hora, uma hora por dia, até a semana que vem, para conversar com um vizinho, um colega de trabalho, um parente. Porque aí a gente muda a realidade do Brasil. O Brasil pode voltar a ser feliz. O Brasil virou 12 anos de felicidade. De 2003 a 2014, esse povo foi feliz. Bastou o Aécio não reconhecer a derrota, que a bagunça começou. E agora o Bolsonaro quer fazer a mesma coisa que o Aécio. Não quer reconhecer a derrota. Mas é melhor ele já ir se acostumando com a derrota. Porque nós vamos para o segundo turno e ele vai aprender a respeitar as mulheres, os negros e os indígenas. Isso é prometido para vocês. Um abraço, Mourão. Coração aqui, tudo de bom.